Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui com uma notícia muito legal pra vocês, uma novidade Eu nunca, desde que eu comecei o canal, fiz VEDA Então, este mês decidimos fazer VEDA E pra quem não sabe o que é VEDA, são vlogs todos os dias no mês de agosto Vlog não, né? Eu vou fazer vídeos Então assim, vão ter vlogs, maquifala, diário do bebê, introdução alimentar, bate-papo Gente, vai ter muito conteúdo legal todos os dias, de segunda a segunda, até acabar o mês de agosto Eu vou me comprometer, então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva pra não perder nada É só apertar o botãozinho inscrever-se, que aí você fica por dentro de todas as notificações do canal Vocês conseguem comentar, interagir, eu consigo conhecer vocês através dos comentários E vamos criar aqui uma comunidade esse mês, pra gente se conhecer melhor, né? Trocar experiências Eu acho que isso que é o mais legal, de gravar vídeos, de compartilhar as coisas com vocês Então esse mês vai ser muito especial, porque vamos ter a introdução alimentar do Miguel Vamos fazer vários vídeos legais pra vocês, inclusive se vocês quiserem algum vídeo específico Podem deixar aqui nos comentários também, que eu vou anotar todas as dicas Então se você gostou dessa novidade, deixa o gostei aqui pra eu saber Eu quero que vocês estejam comigo esse mês inteiro E gente, eu ainda não vou falar pra vocês assim, o horário é ao certo, tá? Estamos pensando em liberar o vídeo por volta do meio-dia Porém, eu estou pensando em fazer uma enquete lá no meu Instagram Pra vocês escolherem se vocês preferem que poste dia, tarde ou noite Então me sigam lá no Instagram, que é arroba.compoertas Pra vocês participarem dessa enquete Lá eu vou estar sempre informando vocês, o horário que vai o vídeo Então não deixem de me seguir por lá pra acompanhar tudo, tá bom? Esse mês nós vamos ter uma viagem também Então vai ser a primeira viagem do Miguelzinho, da mimizinha de avião Então acompanha, vai ser muito legal, a gente vai finalizar o VEDA com chave de ouro com essa viagem E é isso, amores, eu espero que vocês gostem Estou aqui me comprometendo com vocês esse mês inteiro E eu espero que vocês também se comprometam comigo assistindo, vindo aqui, comentando, participando, trocando experiências Um beijo, obrigada por tudo, até o próximo vídeo, até amanhã Lembrando que VEDA são vídeos todos os dias Então todos os dias aqui no canal terão vídeo novo Gente, meu Deus, será que vai dar certo? Vamos acompanhar Beijo e até amanhã Tchau